Nós fomos solicitados por um taxista no município de Pacajus, na verdade ele quer fazer uma reclamação, Wilson, que reclamação? Reclamação da minha vaga, que eu pago meus direitos, eu tenho 40 anos aqui, eu trabalho numa vaga sem poder pegar passageiro, acabou meus passageiros porque não pega meu carro, certo? Porque atrapalha isso aí. Aí ela deve sair pra ela, serve de depósito e a banca não tirada da rua, ficou no meio da rua. Na verdade a banca era pra justamente... E ela disse que o prefeito dele e o secretário dela autorizou, eu já falei com o secretário dela quatro vezes, nem meu telefone ele atende, ele não atende, o direito é dela, não meu, eu tenho 43 anos aqui nesse ano. 43 anos? 43 anos. E você quer na verdade que a sua vaga seja respeitada? A minha vaga seja respeitada. O único prefeito que respeitou foi esse que está no poder, respeitou meus direitos, eu pago meus direitos, todos os direitos há 43 anos eu pago. O que eu quero observar é o seguinte, é que segundo ele, tem uma metragem isso pra cada carro? Cada carro, aqui é quatro carros, ó, tá aqui ó, meu carro tá na linha, e vê se as fotos do meu carro abram, a gente abriu uma porta aí ó, ó o que ela fez aqui, eu vou mostrar pra você. Bom, é o seguinte. A minha porta, encontrou a parede, não tô indo até aqui ó, pra ficar bonito. Isso aqui no caso? Aqui na porta eu passei aqui, né, no meu carro. No caso aqui era pra ser o... Aqui era um telefone, ela já me mandou tirar o telefone, telefone de 30 anos aqui. Diz que você, ela fala quem ela quer. É a dona, a gente tá aqui, que o prefeito deu, o secretário autorizou. Autorizou. É o poder, pra vir pra cá e não veio. Daí ó, não veio, ficou fora, tá com nove meses me atrapalhando aí. Já falei com o prefeito, falei com o secretário, falei com o cara Demontran, não tem solução. O poder é o dela, eu só tenho que pagar as taxas. Mas, moral, não tenho direito a nada. Olha, é uma reclamação e com certeza as autoridades, vendo essa matéria, tem que se tomar alguma providência. O que você quer é que a sua vaga seja respeitada. Seja respeitada, que eu tenho 43 anos aqui. Olha lá, todos os... cada prefeito que anda, paga. Eu tenho 43 anos, você me conhece, você sabe disso. É demais demais. Um taxista tradicional. O mais velho daqui sou eu. E o mais prejudicado sou eu. Estou sendo o mais prejudicado. No caso, esse ponto foi justamente construído na administração do Aurí. Do Aurí foi um banheiro. Um banheiro. Um banheiro, certo? Aí ele perdeu o poder no ferro banheiro. Aí ela tava no meio da roupa, ela tava pra cá, vou botar aí dentro. Só que serve de depósito e a banca me entrava pra ela. Olha, olha, você pegava meu carro. Na verdade, as imagens já estão sendo mostradas aí. Você pega meu carro aqui, você pega meu carro. Qual é o parceiro que eu pego um negócio desse aqui? Você pega meu carro. Bem complicado, né? Você pega. É bem complicado e, na verdade, é assim. As autoridades, estamos ouvindo aqui o lado do taxista. Vamos ouvir também o lado por parte da Secretaria de Desenvolvimento Econômico que tem à frente o Roberto Caleri, que ele foi, na verdade, citado. E, assim, a situação é essa. Nossa aqui foi solicitada, foi chamada. Estamos ouvindo o lado do taxista. Estamos também à disposição da Prefeitura Municipal de Pacajus para, quem sabe, dialogar aí se buscar uma solução para esse problema, né, aqui no centro de Pacajus. Estamos bem no centro. Aqui é rua Coronel Cícero Nogueira, né, Odásio? Coronel Cícero Nogueira, aqui um ponto de táxi também. O ponto de vocês também irá passar por alguma transformação? Bom dia, Chiquinho. Bom dia a todos. A gente tinha como revidar, porque a gente viu a primeira coberta que esse secretário fez por maior taxista. Pra mim, isso se chama parada de ônibus. Não vai poder passar caminhão, não tem uma parada. No meio de rua, o nosso aqui, nós temos o nosso lado. Mas pela coberta que eles fez a primeira lá, pra nós não vai servir. Por quê? Porque vão fazer uma coberta, vamos encher de banco. Como é que essas motos vão ficar debaixo? Vaga pra quantas motos? A vaga, pra nós aqui, é 10 vagas. Eles estão fazendo a coberta lá no Banco do Brasil, pra 32 vagas só cabem 12. O resto deve ficar no relento no meio de rua. Esse secretário chegou, que ninguém sabe nem quem é quem. Ele chega e faz uma coisa sem autorização da prefeitura. Aí quer dizer, Esquinha, a gente tem que chamar esse secretário, porque ele chega aqui com a conversazinha de labioso. E tá falando com o cidadão trabalhador. O secretário que você se refere... Eu sei nem quem é esse secretário, eu não sei. Chegou aqui com a conversa, com o caderno na mão, pegando o telefone. Eu acho que ele ia ligar, não sei pra quem. Porque pra nós não ligou. Aí só chega aqui com labizinha, querendo fazer, querendo não fazer. Aí nós fica... A verdade, quem executa a obra é a CEIFRO, né? E outra coisa, nós vamos pagar nossos impostos pro Pacajus, pra nós ver nossa coberta. Porque isso aqui tá saindo dos nossos bolsos. Que se nós atrasar nosso trabalho, a prefeitura manda o órgão de trânsito vir, prender a moto, porque nós estamos em regular. E nós bota o dinheiro lá e ninguém vê as cobertas. Porque o mal que estão fazendo aí, a primeira, já é mal negação. E as outras... O senhor, como é que fala aquilo? Aqui é só bênção de Deus por água, né? Porque o resto, só o Pacajus. Porque quem chegou... E é só isso que eu tenho a dizer, Esquinha. Valeu. Tá aí a participação do doutor. Queria... A dona da banca... Você quer falar alguma coisa ou não? Não. Então, o seguinte, como ela foi citada, inclusive até... É... É... Foi o que mencionou o taxista, né? O taxista, porque, segundo ele, foi feita essa colocação aqui. Mas, assim, ó. Notamos também que a questão da parte de limpeza está sendo realizada. Pelo menos nesse momento que nós estamos aqui realizando essa matéria, nós vemos um trabalhador realizando esse trabalho de limpeza. E, com certeza, olha, notamos que é um impasse. Nós fomos solicitados e deixamos agora a palavra com as autoridades do município de Pacajus. Com imagens de Adnei Oliveira e Chico Neto, pelo programa Ponto a Ponto na TV.